Jogadores jovens, todo mundo queria colocar jogadores jovens, tá aí ó, agora tem que ter paciência, não pode também achar que tá tudo bem, ou que o jogador vai agora, jogado todos os jogos bem, tem que ter calma, tranquilidade, tem que estar no chão agora, e ir para o próximo jogo. O que é que passou na tua cabeça naquele momento em que o Lúcio Maranhão foi expulso? Olha, o guerreiro, o Lúcio, parabéns, mas o gol, o guerreiro, sempre se entrega ao máximo, então, eu pensei só que aí, o chupou que ia vir, certo? Tivemos chance, deve matar o jogo, mas temos que aproveitar mais essa oportunidade, mas tá no bom tamanho, a vitória que é importante.